Quando você elege alguém para te representar, você dá a ele certa liberdade. Dependendo do tipo de voto, por isso que às vezes a gente fala na reforma política, dependendo do tipo de voto, você está dando ao representante, delegando a ele o direito de decidir por você, ou você está dizendo, não, você vai ter que representar o meu interesse. Isso, o próprio tipo de voto vai permitir ou não isso. Fica, estou delegando, estou entregando só, e aí eles fazem o que querem, depois eu vou lá reclamar, ou eu estou apenas dizendo, não, você é apenas meu representante, você vai representar o que eu quero. Então você tem que estar presente, você tem que estar realmente acompanhando, não é simplesmente delegar a empregada que meu voto, eu lavo minhas mãos nem lembro quem é que era mesmo que eu botei nas eleições passadas. Não, se você quer que ele realmente seja alguém decente, que ele realmente não tenha muita margem de manobra, de discricionalidade, decidir o que ele quiser com o seu voto, então você tem que estar presente de alguma forma. E manifestação é importante, mas sem deixar a coisa fugir do controle, sem se manifestar por manifestar. Tem que realmente dizer, não, eu não quero isso, eu quero isso. Não é isso que eu quero, eu quero isso. Porque aí não é só, são os juízes que vão decidir por nós, são os representantes que vão decidir por nós, são todos que vão decidir por nós e não necessariamente vai estar sendo bom para nós.